Qual a música? Isso daí. A mesma? Jazz? Essa música é Menino de Nós. Aqui, no baixo, do Nico, da Antônio. Da guitarra, Vítulos Tramontinho. No violão, Nau, Tramontinho. Eduardo Tramontinho. E meu nome, na voz. É, na voz. Ele ande na bateria. É, na voz. Vamo nessa. Um, dois, vai. Quando eu te vejo. Espero teu bem. Mas eu não sinto vergonha. Apenas desejo. Sua boca e bota. Sua boca que pede. Meus olhos eu pego. Mas os meus estão abertos. Eu achei que nós chegamos tão bem. Mas agora gostei do seu inferno. Desenqueciado. Eu falei que nós é o amor de Deus. Mas você, nos meus erros. Me parei o mais futuro do dia Tudo bem, tudo é certo Eu achei que nós perdemos tão tempo Mas já acabou tudo que você deixeiro E me deu até o tempo que eu tô Mas você lembra, você vai lembrar de mim Que o nosso amor valeu a pena Lembrar que é o nosso vida feliz Você vai lembrar, vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Esse foi um beijo de desventilidade Que se a alma resta a vida Explica tudo Sem brigar Nem o mais escuro do dia Tudo bem que não deu certo Eu achei que nós chegamos tão perto Mas agora com certeza eu quero Eu achei que nós vamos Mas você lembrar Você vai lembrar de mim Que o nosso amor valeu a pena Lembrar de mim É o nosso final feliz É o nosso final feliz Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Obrigado.